Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria começar por saudar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, os cidadãos, os autarcas, as instituições do Distrito de Porto Alegre, mas também do Distrito de Santarém, que estão hoje aqui a assistir à discussão que o seu DS não gostaria que se fizesse aqui nesta Assembleia da República, conforme acabámos de ouvir. O Distrito de Porto Alegre carece de um conjunto de infraestruturas que promovam o seu desenvolvimento e que lhe permitam fazer face a um conjunto de problemas que são um constrangimento a esse mesmo desenvolvimento. Este Distrito, sendo dos mais despovoados do país, tem-se mantido no grupo dos Distritos mais envelhecidos. O Distrito de Porto Alegre não está condenado a esta situação. Em tempos foi mesmo um Distrito com um nível de industrialização considerável. Aquele Distrito aguarda pela concretização de projetos significativos e alguns de caráter estruturante. Entre estes projetos estão a barragem do Pisão, a barragem de Abrilongo, já construída, mas que não se encontra a funcionar, as ligações ferroviárias transfronteiriças, nomeadamente também em termos de mobilidade rodoviária, a ponte no Rio Severo, a conclusão do IC13, do IP2. De entre as infraestruturas de caráter estruturante, não podemos deixar de fora a rede ferroviária. Nomeadamente o seu contributo para o desenvolvimento integral do território, para a fixação de populações e para promover o combate à desertificação e promover o desenvolvimento. As ligações ferroviárias do Distrito de Porto Alegre foram perdendo as suas ligações, nomeadamente também as ligações transfronteiriças, quer pela ligação entre Elvas e Espanha pela linha do leste, mas também pela ligação entre Beirã, no Conselho de Marvão, e Espanha, no ramal de Castres, também este desativado. Um território com fortes ligações sociais e culturais ao território vizinho espanhol tem débeis ligações de mobilidade, tanto rodoviárias como ferroviárias. A linha de leste foi encerrada em 2011. O grupo parlamentar do PCP tem acompanhado esta preocupação e desde logo tem feito a sua intervenção, como aconteceu ainda no próprio ano de 2011, com a discussão do Orçamento de Estado para o ano de 2012. A demonstração de que as ligações ferroviárias são necessárias e muito certamente o período pré-eleitoral determinaram o ressurgimento das ligações em dias específicos e apenas entre Abrantes e Porto Alegre. O PSD e o CDS, pelos vistos, só se lembraram das populações duas semanas antes das eleições. O PCP defende como princípio a manutenção, recuperação, requalificação e modernização da rede ferroviária nacional, adequando-a às necessidades das populações e ao desenvolvimento integral do país. Para o distrito de Porto Alegre, ainda nas últimas eleições legislativas, a CDU inseriu nos seus compromissos eleitorais a reativação do transporte de passageiros e mercadorias na linha de leste, a reabilitação e reativação do ramal de Cáceres e a ligação do ramal de Cáceres entre o ramal de Cáceres e a linha de leste, passando pela zona industrial de Porto Alegre. Assim, o grupo parlamentar do PCP acompanha as preocupações aqui trazidas pelo Partido Ecologista Os Verdes de manutenção das ligações já restabelecidas, encontrando as soluções que permitam o funcionamento adequado do serviço de passageiros na ligação quer à cidade de Porto Alegre, quer à Espanha. Também acompanhamos a proposta de apresentação na Assembleia da República de um diagnóstico preciso sobre as condições das ligações e as necessidades de investimento para o seu adequado funcionamento. Isso. Muito obrigado.